Caça Franca No atarde de setembro, oh que linda primavera Eu também desci de branca e entrei na mesma capela Eu casei com minha amada, meu Deus que felicidade A nossa lua de mel fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa, que triste realidade Ao passar alguns anos trouxe pra mim a verdade Hoje estou vivendo só nessa triste solidão Tem alguém que carregou a tomar do meu coração Caça branca bate asas quando levanta o chão Levo o seu destino branco e fico roxo de paixão Bom, a introdução desta música começa no acorde de ré com sétima E o acorde de sol maior Vou estar te passando agora a batida Depois vamos te explicando a harmonia e o solinho A batida fica dessa forma aqui Então nós vamos fazer o seguinte O polegar pra baixo Nas cordas mais graves Esses dois dedos O dedo 1 e o dedo 2 Nas cordas mais agudas Também pra baixo Então vai ficar assim Polegar nas cordas graves Os dois dedos nas cordas mais agudas Tudo pra baixo São duas batidas Pra baixo Então vai ficar assim O polegar pra baixo Os dois dedos Agora você vai aumentar a velocidade Da batida pra chegar no tempo da música Dando continuidade à sequência da batida Polegar nas cordas graves E o dedo 1 e o dedo 2 Nas cordas mais agudas Também pra baixo Vai aumentar a velocidade Pra chegar no tempo da música Já chegou no tempo da música A batida é essa aí Vamos pra harmonia A harmonia do sol Com essa doa de Réco sétimo E sol maior Você vai fazer esses dois acordes O sol maior e o réco sétimo Quatro vezes, tá? Mas depois ele tá cantando No acorde sol maior Réco sétimo Ele vai fazer seis vezes O sol maior e o réco sétimo Depois ele vai fazer essa frase aqui O acorde de fá sustenido maior Sol maior Sol sustenido maior E lá Vai ficar assim, ó Fá sustenido maior Sol maior Sol sustenido maior E lá maior Ré maior Lá maior Ré maior Lá maior Ré maior Agora réco sétimo Sol maior Réco sétimo E sol maior Os acordes da música completos São esses aí, tá? E o final Ele vai fazer cinco vezes Cantar cinco vezes Sol maior E réco sétimo Que é o solo final, né? Réco sétimo E sol Aí qualquer dúvida É só você ir voltando o vídeo, tá? Nas partes que você não entendeu Aí vem o solo final Vou tá passando pra você aqui agora É o solo O solo Vou fazer uma vez normal Mauro pro vídeo explicando passo a passo Vai ficar dessa forma aqui, ó Vou fazer lentamente Peço pra achar atenção na posição dos meus dedos As cordas e as casas De onde o irês tá saindo, tá? O irês tá saindo aqui da quarta corda Solta Que é a nota ré Três paletadas Uma pra baixo Outra pra cima E outra pra baixo Vai ficar assim, ó Mais uma vez Lentamente, ó Dedo três Quarta corda Casa quatro, ó Dedo um Terceira corda Casa dois Dedo dois Segunda corda Casa três Terceira corda Que é a nota sol Mais outra paletada Terceira corda Solta Dedo três Terceira corda Casa quatro Dedo dois Segunda corda Casa três Terceira corda Solta Então vai ficar assim, ó Outra frase Agora acrescenta o dedo um Primeira corda Casa dois, ó Três paletadas Pra baixo Pra cima E pra baixo, ó Agora Dedo dois Segunda corda Casa um E a nota mi solta Que é a primeira corda, ó Agora Dedo um Segunda corda Casa três E o dedo dois Terceira corda Casa quatro Primeira frase do solo É essa aí Mais uma vez Lentamente, ó Repete tudo Repete tudo de novo Duas paletadas Agora, ó Dedo um Segunda corda Casa três E o dedo dois Terceira corda Casa quatro, ó Esse mesmo formato Na casa um e dois Agora a terceira corda E a segunda corda Solta Próxima frase Dedo quatro Terceira corda Casa quatro, ó Dedo um Segunda corda Casa um Dedo três Segunda corda Casa três Vai ficar assim, ó Próxima frase agora Dedo um Primeira corda Casa dois E o dedo dois Segunda corda Casa três, ó Duas paletadas E pra finalizar o solo Dedo três Primeira corda Casa três O solo é isso aí Vou fazer mais uma vez Pra você do início O solo completo, ó Pega a finalizar o solo Dedo o O solo é esse aí. Agora o solo do final é o mesmo solo, porém ele só faz uma parte. Mesma coisa do disco. Agora finalizando. Agora para finalizar o solo ele faz o acorde de sol maior. Uma paletada para baixo e para cima. O solo é esse aí. Mais uma vez lentamente. O solo é esse aí. Valeu.